Dona Albertina se distraiu e atravessou a rua com um sinal aberto para os carros e quase foi atropelada. Mas o acidente quase aconteceu não só por distração. O local por onde ela passou serve também como cruzamento de ciclovia, mas não há sinalização alguma para mostrar isso aos motoristas. E é justamente a falta de sinalização um dos maiores problemas da Avenida Presidente Kennedy, na zona leste da capital. A via é uma das que mais registram acidentes em Teresina. No mês passado, nove acidentes graves foram registrados aqui na Avenida Presidente Kennedy. Esse mês, só até hoje, dois acidentes graves já foram registrados e o último deles aconteceu na semana passada, quando um motociclista atropelou uma pessoa que andava de bicicleta, que não resistiu e morreu. Mesmo com as ciclovia, os ciclistas têm de pedalar fora delas em alguns trechos para entrar nas ruas. Outros fazem isso por imprudência, mas todos consideram a Avenida perigosa. Aqui era para ter tipo uma viaduta aqui, para os pessoal passarem aqui, e os pessoal nem respeitam os 60 quilômetros aí. Tinha que ter uma passarela aqui. Exatamente. É muito carro estacionado aí, que é o lado da gente, é o lado de lá. Quando é aqui, é gente andando de pé aqui nesse passeio aqui. E aqui é para nós de bicicleta, aqui é dos pedestres aqui de cima. João Paulo é mototaxista e circula sempre pela avenida. Ele diz que é preciso maior fiscalização no local. O que leva mais à constância de acidentes não é nem o trânsito de veículo, é a imprudência do condutor da moto ou do condutor do carro. Já a dona Maria Regiane afirma que os veículos não respeitam os pedestres e que toda semana tem um acidente na via. Eles não respeitam as faixas de pedestres para a gente passar aqui no meio da avenida, eles não param. O comandante da companhia de policiamento de trânsito diz que uma série de fatores contribuem para tornar a avenida perigosa. Melhorar a sinalização e diminuir a velocidade máxima da pista poderiam contribuir para melhorar o problema. É preciso que haja um reforço dessas sinalizações, é preciso que haja um estudo mais aprofundado desses pontos de conflito para a sua identificação, para se desenvolver formas de resolver, é preciso que haja um reforço na fiscalização eletrônica, como também um reforço na fiscalização presencial, tanto por agentes da Polícia Militar, policiais da CI Petran, como agentes de trânsito da S-Trans. Mas o desrespeito às leis por parte dos condutores é o maior problema. É preciso também fazer um chamamento sério, um chamamento duro ao condutor, porque ele também tem grande parcela de culpa quando um acidente acontece, e ele também é o grande responsável quando respeita a sinalização e os acidentes são evitados. Opinião partilhada por essa condutora, que passa todos os dias pelo local. Todo dia, toda hora tem um acidente aqui nessa Presidente Kennedy.